Aô meu bem, a gente já começa assim Primavera chegou, seu amor me pegou e eu te amei Quantas flores colhi nos jardins dos meus sonhos e te dei Flores, folhas e frutos caindo, esse amor consumido Eu me entreguei Foi loucura, paixão, foi amor, sedução, o que foi não sei Te amei demais Você nem viu que eu chorei, chorei Te amei demais Você sorriu que eu chorei Você foi o verão, vendaval de ilusão, foi o temporal Foi o frio e o inferno, o amor mais eterno, o bem e o mal Eu te quis como a mãe, quero o filho e a luz, quero o brilho Tão natural Meu amor, seu amor, um espinho, uma flor Amor de carnaval Te amei demais Te amei demais Você nem viu e eu chorei, chorei Te amei demais Você sorriu e eu chorei Te amei demais Te amei demais Você nem viu e eu chorei, chorei Você nem viu e eu chorei, chorei Te amei demais, você sorriu e eu chorei Lá, 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 Tudo bem E apresentar toda a minha banda E a gente vai fazer Essa live aqui sertaneja Na sanfona Meu parceirão Léo Pernambuco, tamo junto, Moneco Teclado Branco Na bateria, Yuri Violão Chicão, maestro Mais um outro violão e guitarra, né? Temiro, tamo junto Só os férias, hein? E o Eliel Barça, tamo junto Se bora, minha galera Solta o modão pra galera de casa Vamos falar de amor Essa palma chica já de vizinho Gosto quando a sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida a minha sonha Me atiça, me arranha Me deixando quase louco Gosto quando o seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila dilata No segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei para doçar Um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é o bem Que apaga qualquer mal Aí o meu peixe eu não aguenta Gosto quando a sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida a minha sonha Atrevida a minha sonha Me atiça, me arranha Me deixando quase louco Gosto quando o seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila dilata No segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei para doçar Um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é o bem Que apaga qualquer mal É muita gente Pra gente mandar alô Viu galera Quero mandar logo de início Um alô pros meus irmãos Em BH Valzinho Barros Edson Barros Sônia Barros Toda família Lá curtindo a gente em BH Viu Grande abraço Ele te provoca Pra mostrar Que é melhor que eu Joga todo o charme Que puder Pra ver se me venceu Olha pra você Aquele jeito De quem vai te amar Aê, na verdade Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega Nos lugares Que você está Quero aparecer De qualquer jeito Pra você notar Talvez sabe ler O que é lento Eu posso decifrar Seu jogo de amor Também sem jogar Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor Você contar pra ele De uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quem faz Amor com você A noite Sou eu Quem dá A vida Se preciso for Faz ele ver Que o seu Grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Pra falar com você Não sou eu Não sou eu Não sou eu Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu 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 Quem faz Amor com você A noite sou eu quem dá A vida se prestes no forro Faz ele ver que o seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Galera, gente! Negócio bom demais, né? Galerona curtindo a gente também lá em Tamaraju, viu, meu povo? Beleza? Lá em Tamaraju, beijãozinho! Sil e família, Edirai, tamo junto! Lá em Tamaraju, grande abraço! Eu não te perdi, não compreendi tua ingratidão Fiquei a chorar, sem me conformar com a solidão A nossa casinha na beira da linha Tão triste ficou Só o teu perfume Fazendo ciúme Foi o que restou Teu procedimento me fez infeliz Deixando em meu peito uma cicatriz Ao te ver de braços com outro amor Não sei como pude suportar a dor Eu sei que o homem não deve chorar Por uma mulher Lhe abandonar Mas acreditando Buscaria os teus Com o desengano Quem chorou fui eu Hoje faz um ano Hoje faz um ano Que o desengano E a solidão Tiveram um fim Ao chegar pra mim Nova ilusão No jardim do amor Uma nova flor Veio florescer Trazendo bonata E nova esperança Para o meu viver Dizem que amá-los Que vem para bem Um amor se vai E outro logo vem Como não há mal Que não tenha fim O que me fizestes Foi o bem pra mim Não venho pedir Não venho implorar Venho aqui somente Para te contar Que não me interessa Mais o seu amor Pois tenho comigo Uma nova flor Maltrata, maltrata Mas a gente supera Eu sei que o homem Não deve chorar Por uma mulher E abandonar Mas acreditando Buscaria os teus Com o desengano Quem chorou fui eu Aê galera Valeu Edirai Manda um abraço Para Edirai Sim, lá em Tamaraju Tamo junto galera Em Tamaraju Em breve vamos estar juntos Mais uma vez, beleza? Tamaraju Teixeira Minha amiga Gabizinha Souza Tamo junto Gabi Lá em Teixeira de Preitas Nossa senhora Gente demais Que eu amo Um beijão Para minha galera Estadão do Sul também Minha terra natal Lugar que eu amo demais Lá foi onde eu nasci Cresci, criei E eu tenho muito amor Paixão Pela minha terra Sabe aquele umbigo meu Foi enterrado lá E é de lá que eu sou Beijão a todos A todos em São João do Sul Tamo junto Meu tio, minha tia Tamo junto E meus amigos Beleza? Se bora galera Aquela pra machucar Aqui é chamando as moldonas Pra gente tomar a cachaça Viu? Você que tá em casa Aproveita e toma o gole A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao que aproximar Tentei falar alto a coragem A primeira vez que eu te vi Que eu me apaixonei E senti que era Amor de verdade Amor de verdade Me apaixonei Quando vi os seus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apaixonei Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedido e indo Chorei sem querer Chorei sem querer Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedido e indo Chorei sem querer Pensei que nunca mais Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito, o coração bateu a mim e explodiu Ao me aproximar, senti no corpo o arrepio A primeira vez que eu te vi Que eu me apaixonei E me tentei falar A voção saiu A primeira vez que eu te vi Que eu me apaixonei Só me tentei falar A voção saiu E me apaixonei Quando vi os seus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apavorei Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedido e indo Chorei sem querer Eu sei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você Oh, trinchonave Essa é a cosquenta, meu amigo Entre eu Aí nós deve cachaça até o dia mais cedo Tô pedicando, tô pedicando aqui Bom demais Então agora a gente vai fazer Aquilo modão, chonado, branco Vontade dividida Tá? Essa é pra machucar Nossa Senhora Saudou, Zé Rico Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Trago esta verdade Quase louca Libertando beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você No meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Desse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Quero ouvir quem tem que ir Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Trago esta verdade Quase louca Libertando beijo a boca Quando o sol Amanhecer Eu queria ter você No meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Desse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixa esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar no teu caminho Trago esta verdade Quase louca Quase louca Libertando beijo a boca Quando o sol Quando o sol Amanheceu Apanheceu Aô, trechona Dessa gosqueta, meu Deus Bom demais, bom demais Galera Pode mandar um recadinho pra gente aí Vocês, tá ok? Vocês que estão nos assistindo É um prazer enorme a gente fazer essa live Isso aqui foi feito com muito carinho Beleza? Pra gente estar junto Revivendo sucessos antigos, né? E relembrando aqui, beleza? Então aqui a live sertaneja vai rolar ainda Tem muita surpresa pela frente Beleza? Gil Teixeira participando conosco E a amigona Gil Teixeira John Alves Aqui mais pra frente um pouquinho Muita surpresa, né? E aqui agora só moda, né? Moda e mais moda E o suquinho, né? O suquinho mineral Beleza? É toda aquela sede danada Toma água aqui, beleza gente? Toma água Meu amigo Valzinho Barros Meu irmãozão Valzinho Barros Lá em BH É É Quero Eu tô rosto Fica quietinho É Fui botar Rapaz Algo Tinha alguma coisa nessa água aí, na moral É Eu não gostar dessa água Botar logo na água ali, gente Eu não sei o que foi Se você dizer que ardei um pouquinho Vou mandar um abraço especial Com meu irmão Valzinho Barros Eu tenho certeza que tá Nos assistindo agora Valzinho Barros Um grande beijo no seu coração Meu irmãozão Minha irmã Sônia Barros Edson Barros Está lá em BH Nossa Senhora Tiaguinho Eu e o Tiagão Tamo junto Em breve nós vamos bater aquelas modas de viola Beleza? Vai descer o bloco Ô Se bora Aqui nós machucamos Aqui nós mandamos as modas pra machucar Viu? Aô A gente vai maciando assim Quem quiser chorar Quem chora Não, não chora não Mentira, chora Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você Do pensamento a insistir Que eu não durma Sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer Que eu te amo E os momentos que felizes Nós passamos Se morrer Se morrer Irá morrer Sonha Sentir as suas mãos A minha vaga Vivendo a paz Desse amor Amigo Paulão Vem E agora tão distante E agora tão distante Sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas De mãos dadas caminhando Agora já te ouvir Agora já te ouvir Posso sonhar Sentir as suas mãos Sentir as suas mãos A minha vaga Vivendo a paz Desse amor Essa tocou na loucura Essa é a machucura Bom demais, bom demais Tem uma galera também A gente nos assistindo Lá em Manaus Os amigos meus Beleza? Lá em Manaus Beijo Manaus Minha amiga Kelly É Kelly mesmo Minha amiga Kelly Grande beijo Kelly Lá em Manaus Nossa senhora tá longe Que bom, né? Se bora mais um amor, né? Oh, meu Deus do céu Essa maltrada Você me pede na cara Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido E lendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me vale Mato esse amor ou me mata o ciúme Ah, oh meu bem, arrebenta O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Mas nos meus sonhos de noite te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me vale Mato esse amor ou me mata o ciúme 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 Qual ter sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidades queridas É o que restou de nós A minha felicidade Foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir sua mão E seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Um abraço especial a todos os colaboradores e patrocinadores Pra que essa palavra acontecesse Pra que essa palavra acontecesse Pra que essa palavra acontecesse A força do meu amor Eu quero provar pra você A força do meu amor A força do meu amor Quero agradecer a todos os patrocinadores Quero agradecer a todos os patrocinadores Chegassem Chegassem a esse ponto Fazer a nossa live Né? Nossa live sertaneja Mandar um abraço especial Jair e Aniane Beleza? Então muito obrigado A todos vocês Que me ajudou A realizar A minha live sertaneja Ok? Tendas Respetos Abraço, Diegão Tamo junto Mano, Diegão Bate o fone Três minutos, cinco minutos A cerveja já tá lá Beleza? Meu parceirão Diegão Tiagão, cabeça Tamo junto Beleza? Tamo junto Obrigado por vocês Estarem aí Nos assistindo Tá ok? Gente Deu uma sede arretada Aqui agora Não, não A água é água mineral Minha, viu? Daqui a pouquinho Nós vamos ter Uma participação especial Minha galera De Ju Teixeira De Ju Teixeira Que já se encontra aqui Viu? Simbora minha galera Vamos descer mais um bloco Vamos atualizar um pouquinho Né? E depois nós vamos Voltar pros modão De novo Sinta a boca secando Tá acontecendo de novo Tá acontecendo de novo E meu rosto olhando E a mão jogando Oi A culpa é dessa cidade Que é tão pequena Faz a gente Se esbarrar direto Por aí Aí também Que eu só te vi Sozinha É que aqui dentro Você ainda é minha Ainda é minha Confere no seu coração Um pedaço de falta Que eu corto do meu Te entrego de volta Antes que alguém apareça Te roubo de mim É questão de detalhes Isso a gente resolve Não vou ficar parado Enquanto o amor se move A gente se acertando Vai ser o final do fim A gente se acertando Vai ser o final do fim A culpa é dessa cidade Que é tão pequena Faz a gente se esbarrar Direto por aí Ainda bem que eu só te vi Sozinha É que aqui dentro Você ainda é minha Ainda é minha Confere no seu coração Um pedaço de falta Que eu corto do meu E te entrego de volta Antes que alguém apareça Te roubo de mim É questão de detalhes Isso a gente resolve Não vou ficar parado Enquanto o amor se move A gente se acertando Vai ser o final do fim Confere no seu coração Um pedaço de falta Antes que alguém apareça Te roubo de mim É questão de detalhes Isso a gente resolve Não vou ficar parado Enquanto o amor se move A gente se acertando Vai ser o final do fim A gente se acertando Vai ser o final do fim Mandar um alô também, gente A uns amigos meus em São Paulo Minas Gerais Luma, Marta Wilton Verônica Branca Tamo junto Nosso Paulão tá na área, viu? Mais tarde vai rolar o pagodão de viola Eu e nosso amigo Paulão Beleza? Show demais! Bora, minha galera! Essa daqui eu gosto demais, hein? Nossa eterna, Cristiano Araújo Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, mas rola a paixão Adoro esse perigo Mexe demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser Poder ser um caso indefinido Ou nada mais Apenas bons amigos Namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos E vai saber Que um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora Não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente casa ou namora A gente casa ou namora O que eu mais quero é que você me queira Outro momento, vou pra vida inteira Abração, Bismarck, Alex, Barcelona, Zanick, Inox e Vidro Que eu passei, Bismarck Tamo junto, meu negro E vai saber se o dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou enrola A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira Obrigado, meu amigo Rafael, obrigado, meu amigo, meu amigo, valeu, oh, quanta maravilhosa. Obrigado, gente, esses parceirão aqui. Chegou o momento da minha amiga Ju Teixeira fazer aquela participação comigo. Minha amiga Ju Teixeira, chega pra cá, meu bem, vamos fazer a nossa bola. Juntos, bebê. Oh, que satisfação, Ju Teixeira. Satisfação toda minha, hein. Boa noite, pessoal. Morou, hein? Bora, minha galera. Obrigado, Ju. Outra vez, a sua boca fala e o coração desmentir. E aí, como é que você se sentiu? Quem deixou de beber e dirigiu por você até a sua casa? Só me conta quem vai dividir contigo o último pedaço e o outro lado do fone de ouvido. Oh, esse coração aí tá se fazendo de pouco. Esse coração aí tá se fazendo de novo. Ele gosta mesmo é de mim. Esse coração aí tá se fazendo ignorante. Pra me esquecer vai precisar de um traspante. Só me conta como foi sem mim na primeira barra. Quem deixou de beber e dirigiu por você até a sua casa? Só me conta quem vai dividir contigo o último pedaço e o outro lado do fone de ouvido. Esse coração aí tá se fazendo de novo. Esse coração aí tá se fazendo de novo. Esse coração aí tá se fazendo de novo. Ele gosta mesmo é de mim. Esse coração aí tá se fazendo de novo. Esse coração aí tá se fazendo de novo. Pra me esquecer vai precisar de um traspante. Ai, ai, ai. Pra me esquecer vai precisar de um traspante. Sucesso na sua caminhada É isso aí, valeu gente Essa é minha amiga Ju Teixeira Bora aqui no peito Agora a gente vai fazer aqui minha banda Três músicas Um trabalho que eu fiz há pouco tempo Bebo e Choro Tem uma música que eu gosto demais Do trabalho que foi feito Bem produzido por Léo Pernambuco Léo Pernambuco é um sanfoneiro Compositor, cantor Ele é produtor também musical Produzi esse trabalho Tem três músicas que eu vou fazer aqui Beleza? Que é desse trabalho Um trabalho muito bonito Foi divulgado também, né Não existe amor sem brigas Beleza? Essa é a cabeça do meu trabalho Foi feito Certinho? Vamos curtir essa moda Essa moda Vou mandar especialmente Pra Itamaraju Lá em Itamaraju Olha vocês como Vamos botar cachaça Deixa pra nós, viu? Vamos chegar aí Tudo bem que a gente brigou outra vez Então não vem Então não vem me culpar pelo que você fez Vou ficar Nesse carro rodando a cidade E esperando o seu voltar pra mim E por mensagem Que esqueci cinco minutos Toda sua porta E a gente faz amor demais E o que era raiva vira paz Não vamos mais falar em despedida Afinal Afinal E a gente faz amor demais E o que era raiva vira paz Não vamos mais falar em despedida Afinal Não existe amor sem brigas Tudo bem Vamos ficar de boa em paz Você que errou Mas assuma o erro por nós Tô num posto comprando pipoca Chocolate e tudo que eu sei que você gosta Acho um filme aí no Netflix Que cinco minutos Toda sua porta E a gente faz amor demais E o que era raiva vira paz Não vamos mais falar em despedida Afinal E a gente faz amor demais E o que era raiva vira paz Não vamos mais falar em despedida Afinal Não existe amor sem brigas Não existe amor sem brigas Mas assim Mas assim Aí eu tô com uma brilha Mais uma, mais uma Essa música é a música autoral Imposição Júli Barros Barros e Barros Beijo Barros e Barros Tão cos帆 Olha eu aqui de novo Com um pensamento longe buscando Em outra direção Sinto falta do seu beijo Seu sorriso, seu abraço Não sei mais o que faço Eu tô perdendo juízo Diz pra mim Onde estás? Você não sai do meu pensamento Será que não sente saudade de nós? Cada minuto Longe de você Dá um vazio aqui no peito Coração sufocando Eu grito e não tem jeito Tô correndo perigo Viver sem você é um castigo Quero tanto ter você comigo Eu me sinto tão perdido Tô correndo perigo Viver sem você é um castigo Quero tanto ter você comigo Eu me sinto tão perdido Abraço meu irmão João Valdivar Eu me sinto tão perdido Eu me sinto tão perdido Viver sem você é um castigo Viver sem você é um castigo Viver sem você é um castigo Quero tanto ter você comigo Eu me sinto tão perdido Eu me sinto tão perdido Eu me sinto tão perdido Se não deu pra mim Nem pra você Que amor é esse Sem compromisso Viver sem você é um castigo Eu me sinto tão perdido Eu me sinto tão perdido Eu me sinto tão perdido No começo No começo foi diferente A gente se amava e se preocupava com o amor da gente É uma pena que acabou Cada um do seu lado Vamos procurar um novo amor Já rasguei as fotos de nós dois E joguei fora Foi pro lindro Se não deu pra mim Nem pra você Que amor é esse Sem compromisso Já rasguei as fotos de nós dois E joguei fora Foi pro lixo Se não deu pra mim Nem pra você Que amor é esse Sem compromisso Não adianta Ficar tentando Se não tem uma paz Se não tem a pegada Vai esfriando O nosso climar Foi acabando Foi chegando no fim Foi melhor terminar Pra ficar brigando No começo Foi diferente A gente se amava e se preocupava com o amor da gente É uma pena que acabou Cada um do seu lado Vamos procurar um novo amor Já rasguei as fotos de nós dois E joguei fora Foi pro lixo Se não deu pra mim Nem pra você Que amor é esse Sem compromisso Já rasguei as fotos de nós dois E joguei fora Foi pro lixo Se não deu pra mim Nem pra você Que amor é esse Sem compromisso Já rasguei as fotos de nós dois E joguei fora Foi pro lixo Se não deu pra mim Nem pra você Que amor é esse Sem compromisso Já rasguei as fotos de nós dois Já rasguei as fotos de nós dois Já rasguei as fotos de nós dois E joguei fora Foi pro lixo Se não deu pra mim E pra você Que amor é esse Sem compromisso Se não deu pra mim Que amor é esse Se não deu pra você Que amor é esse Se não deu pra você Que amor é esse Beleza Beleza Abração, Dona Maria Lá do nosso grupo, né? Do nosso grupo Maria Dona Maria, abração Abração de Júnior Barros, bem forte, tá bom? A vovó, minha avó A minha avó também Abraço, vó Beijão no seu coração Hoje eu tenho que mandar um alôzão também A uma amiga minha lá na Espanha Leo Zenita Beijão, minha querida, obrigado por tudo Obrigado pela força Obrigado pelas palavras de carinho, Leo Tamo junto, meu bem Saudade, viu? Lá na Espanha, Leo Zenita Abração A Renan, o nosso dia vai entrar naquele bloco, né? Tem uma galera lá de São Paulo do Sul também Que tem a comitiva Quero mandar um abração Beijão aí É, meu amigo Fábio Comitiva Família Rossi, né? Comitiva Família Rossi Meu amigo Fábio Alain Comitiva também Amigos da cabeceira Curtinho Abraço, curtinho Amigo Éder Landinho Abraço Curtinho Amigo Éder Abraço todos os meus amigos Lá em São Paulo do Sul Que lá tem muita medida Nossa Senhora Rony Rony Castro Arodão Mas vou falar aqui o nome de todo mundo Meu Bena Fran Fran Ribeiro Fran Ribeiro Beijo, Fran Lá em Santa Maria Fran Ribeiro Nossa parceirona Eu tô com saudade, meu Fran Pra nós fazer outra moda, moça Apareça Quando aparecer na cidade Dá um alô pra Junibar Pra gente fazer outra moda daquela Ô, moleque canta, viu, menino Nossa Senhora Boa demais Eu vou mandar as músicas pro zaqueiro Eu vou botar meu chapéu agora Acho que tá na hora de botar o chapéu Ô, mulher, você é linda És a mais linda da renda Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem O meu coração é só teu Já reconheci que Sem você não sou de quem Teu abraço me sustenta O teu cheiro me alimenta Ó, mulher querida, amada Você é minha paixão Adeusada, essa canção Estrela da minha estrada Valeu eu te conhecer E o que sinto por você Nem a mão do tempo apaga Quando você me abraça Sorrindo, dizem voz baixa As coisas boas que faz Lá no quarto ou no banheiro Pergolhar seu corpo inteiro Perfeito, lindo demais Só faz a paixão crescer Pois mulher é como você Todo homem anda atrás Alô, alô minha amiga Eveline Minha vizinha mais querida Do mundo que me produziu Valeu, Eveline Tamo junto, meu bem Essa é pra você Especialmente Minha amiga Julu Curtindo a gente aí Eu vou falar pra seus pais Que eu te amo demais E não quero nem saber E se eles não comportarem Faltam pra nós se casar Eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaços Mas parte dele em meus braços Não tenho medo de morrer Mulher, tu és o encanto De todos os filmes românticos Tu és a Marlene da cena Foi Deus e a natureza Que te deu tanta beleza Tão deslumbrante e serena Dá vontade de dançar um tremendo És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata E depois vai chorar com pena Eu sou um vaqueiro apaixonado Quero estar sempre ao teu lado E te amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente Vou casar com essa boda Valeu eu te conhecer Por você E vamos ser felizes pra sempre E você é minha paixão E você é minha paixão Vem amor, me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre Puxa a mão Puxa a mão Puxa a mão Abração, filho do sabor Meu parceiro Vicente Obrigado, filho do sabor Amar seus defeitos É minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude Então não use sombra E não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retor Você tem algo Que só desesplica Quanto mais simples Mais bonita fica Anéis, pulseiras e brincos Pra quê? Você usa joia Se a joia é você Eu tenho medo De você mudar E por outra pessoa Chega a apaixonar Pouco de medo De você mudar E por outra pessoa Eu não me apaixonar Meu amigo de João Alves Daqui a pouquinho Meu amigo de João Alves Fazendo parcer Passando conosco Que quem muda o caráter Muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói Não destrói o brilho Do que é natural Você tem algo Que só desesplica Quanto mais simples Mais bonita fica Como foi hoje Que seja o amanhã Eu nasci seu homem Vou morrer seu pai Eu tenho medo De você mudar E por outra pessoa Chega a apaixonar Pouco de medo De você mudar E por outra pessoa Eu não me apaixonar Eu tô afim de alguém Sabe quem Vou lhe dizer Beijo, Joaninha Eu tô afim de alguém Sabe quem De você Eu tô afim de alguém Sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem De você Quando bati meu olho Em você Me apaixonei Meu coração Pulou do peito Quando te vi Pela primeira vez Sorri Fiquei Daquele jeito De boca seca Mão gelada Pé da bamba Não consegue Não consegue Me segurar Não vejo A hora De chegar Esse momento De gente Ficar Eu tô afim de alguém Sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem De você Eu tô afim de alguém Sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem De você Valeu Marquinhos Tamo junto Meu baixinho Valeu Fumo Tamo junto Essa é pra comer água Viu gente Meu ex-amor Se não for Pede muito Dá-me outra chance Pela última vez Doça aos dedos De quem Canta e chora Seu ex-acorda Não quer Ser mais ex Passe Semana Em uma cabana Três em meus Abraços E até duvido Que segunda-feira Você ainda Queira Dorme Em outros braços E até duvido Que segunda-feira Você ainda Queira Dorme Em outros braços De acordo Pra que ser teu corpo Receba o título De minha mulher Vível ou quase impossível Só será possível Se você quiser Juro por Deus Se eu ouvir o sim Você será Por mim Eternamente Amada Eu sei de muito Se eu fizer Com calma Até a sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito Se eu fizer Com calma Até a sua alma Fica apaixonada Fica apaixonada Fica apaixonada Fica apaixonada Eu sei de muito Se eu fizer Com calma Até a sua alma Fica apaixonada Fica apaixonada Eu sei de muito Se eu fizer Com calma Até a sua alma Meu amigo John Alves Sua vez Meu nego Chega a hora O meu irmãozão Chega pra cá Vamos fazer uma hora Que live top Me dá um curso Nessas toadas Que essas toadas É top Pensa em uma moda Cosquenta Isso aqui é pra nós Arrastar o chifre No asfalto Então bora Obrigado John Alves Eu que agradeço Meu irmão Tamo junto O Alôzão A Fran Ribeiro Fran Ribeiro Lá de Santa Maria Fui buscar um gol de carro Pra quem estava na prisão Pra levar pro matadouro A pedido do patrão Quando eu joguei o laço O animal pra me olhou E o que ele me falou Foi de corta ao coração Quando eu joguei o coração Quando eu joguei o laço O animal pra me olhou E o que ele me falou Foi de corta ao coração Me disse assim comprador Destino triste é o meu Eu não sei por qual motivo O meu patrão me vendeu Eu ajudei a tanta gente Foi escravo do roçado Depois de velho cansado Ninguém me agradeceu Eu ajudei a tanta gente Foi escravo do roçado Depois de velho cansado Ninguém me agradeceu Ralando do banho avouro No meu primeiro passeio Só puxava o carro cheio Obedecendo o carreiro E na passagem do riacho Minha joelha vá no barro Vou desatolar o carro Vou quebrar o tabuê E na passagem do riacho Minha joelha vá no barro Vou desatolar o carro Vou quebrar o tabuê E quem trabalhava comigo Bate a boca e desatouro Cortava meu corpo inteiro Com um chicote de couro Em vez de me libertar Para morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado Nas tábuas do matador Em vez de me libertar Para morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado Nas tábuas do matador Alô, 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 alô Obrigado, meu amigo Rapaz, alô, alô Satisfação Obrigado mesmo, meu legal Nossa senhora, obrigado, meu Bom demais O bicho é meu estilo Bom demais Ô, meu amigo Obrigado mesmo Viu que Jesus Continua iluminando aí Você, sua carreira Sua família Obrigado por esse convite Pra mim é uma honra Estar participando dessa live sua Viu? Eu que agradeço Obrigado mesmo Eu queria aproveitar Que a deixa aqui, ó Minha esposa Que tá lá em Santa Maria Eterna Tá assistindo aí A galera lá de Serrinha Miller Tá assistindo também a gente aí Viu? Que bom, João Obrigado, obrigado, viu? Eu que agradeço Eternamente grato Obrigado, obrigado Os músicos são foda São top demais Valeu, 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 gente Nós estamos juntos E misturados E a galera Vocês que estão nos assistindo Compartilhem A nossa live Se inscrevam no nosso canal E curte nossas monas Beleza? Lá tem alguns trabalhos Também de Unibarros Em breve Vai ser lançado Duas músicas inéditas Duas músicas inéditas De Junibarros Vai ser lançado em breve E aproveita Assine o sininho Se inscreva no nosso canal Beleza? E curte a nossa live Moda Sertaneja Beleza? Vem muito modão pela frente ainda Viu, gente? Obrigado Obrigado a todos vocês Que tá conectadinho aí Com a gente, tá? Minha família toda Davizão Lá em São Paulo, meu filho Meus três filhos Davi, Joana E Pedro Lá em São Paulo Beijo, meus filhos Amo demais Saudade Mas tá morrendo de saudade Gente, vamos mandar outra moda? O Emelie, o Lu É pra você, Lu Fino sabor Temperos e embalagens Davi Vicente, abração Agromar Recanto Rural Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite É uma boate aqui na zona sul Essa é uma boate A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor A boate azul E quando a noite Vai se agonizando No carão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinha de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou É uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A boa noite Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No carão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas E sozinha de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou É uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A boa noite Da boate azul Salva não Pensar Meu parceiro Charles Almeida Tava junto Charles Almeida Meu parceiro Recanto Aconchego do lar Aconchego do lar Saudade Palavra triste Quando se perde O grande amor Na estrada Longa da vida Eu vou chorando A minha dor Igual uma borboleta Vagando triste Vou sobre a flor Deu nome Sem que meus lábios Irei chamando Por onde for Você nem sequer Se lembra De ouvir a voz Neste sofrador Que implora Por seus carinhos Só um pouquinho Do seu amor Meu primeiro amor Não sendo acabou Só a dor deixou Desse peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Que desabrochou E logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes São prontos de dor Que dos olhos caem É porque vencei Quem eu tanto amei Não verei jamais São prontos de dor Que dos olhos caem É porque vencei Quem eu tanto amei Não verei jamais Quem quiser sofrer Que saudade E sofre Mas bebe e canta muito Daqui a pouco Eu vou fazer um poporre aqui De umas modas Relembrando Os nossos bazinhos Graças a Deus Já está Voltando aos pouquinhos Ao normal Depois De tanta De tanta espera E tanto sofrimento Também A pandemia chegou Para mudar Todos os planos Todo mundo Do Brasil E do mundo inteiro E afetou Todas as áreas Afetou todo mundo Foi muito triste Graças a Deus Está Caminhando Para ir melhorando Está igual tartaruga Mas já está Bem melhor Já está podendo Dar uma volta Com mais Com mais tranquilidade Meus amigos Parceiros Músicos Cantores Que sofreram Ainda alguns Sofrendo ainda Sem poder tocar Sem poder trabalhar Aquele que vive Do barzinho Dos sozinhos Tenha fé Deus está olhando Por nós todos E aos poucos As coisas Vão se ajustando E voltando ao normal Né Léo? E aí A gente Vai chegar Em dias melhores Em nome de Jesus Deus vai abençoar Todos nós E banir Do mundo Essa doença Maldita Que chegou E atrapalhar E atrapalhar Os planos De todos Todos nós Todos nós Não é não gente Meu amigo Eliel Vou mandar um abraço Para um grupo Gente Um grupo Mineiro É mineiro O grupo é mineiro Mas às vezes É espalhado São Paulo É tanto lugar Que eles moram Espírito Santo Vou mandar um abraço Para meu amigo Eliel Para todos do grupo Marta Luma Verônica Branca É uma galera inteira O grupo Família Leão Montinho Meus amigos Que a gente ri todo dia A alegria Negra Rapaz Josavi Abração Josavi Rapaz É uma galera Gente E aí Todo dia Eu ri demais Nossa mãe E nós temos que fazer moda E mandar no grupo E manda uma moda Eu estou mandando outra moda E a gente se diverte demais Eu e meu amigo Paulão da Viola Agora é água mesmo Não estou bebendo água Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho E vai se levantar Note Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom Garçom amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar Quero dormir Quero dormir Quero dormir Para não ver Outro homem te abraçar Outro homem te abraçar Outro homem te abraçar Segundo vals em vals Garçom 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 Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom Amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar Quero dormir Para não ver Outro homem te abraçar Aô, Drey Ele é o Bass É o Brutus O Brutus Tremou demais, viu? Eu dei uma sentada aqui Melhorou minhas pernas, viu gente? Daqui a pouco vamos fazer um poporri aqui No violão, viu gente? Vou tocar no seu violão, viu Temer? Meu parceiro Vou fazer aqui um poporri Acho que já está até na hora, né? De fazer um poporrizinho Produção, me ajeita aqui um pedestral, por favor Eu quero fazer um poporri em homenagem aos meus amigos aos meus amigos músicos de Eunápolis especialmente Eunápolis, né? que é aqui que eu moro em homenagem a vocês, meus parceiros vou fazer o poporri não, o meu poporri aqui fazer aqui umas modas aqui no violão daqui a pouco, meu amigo Paulão na violão, fazer um pagodão aqui, viu? tá? tá? vou fazer aqui um acústico hoje eu vim te procurar a saudade era demais me falava, meu amor timidez deixei pra trás quero te dizer que eu sofro muito sem você coração tá em pedaços com vontade de te ver por que saiu assim da minha vida? sozinho, sem você não tem saída por que? por que? por que você não quer saber, meu amor? por que? segura diga diga se te deixei faltar amor se o meu beijo é sem sabor se não fui homem pra você sem casa diga que tudo não passou de um sonho se o amor que eu te propunho é pouco pra te convencer hoje eu vim te procurar essa saudade era demais me falava, meu amor timidez deixei madragas quero te dizer que eu sofro muito sem você coração tá em pedaços com vontade de te ver por que saiu assim da minha vida? sozinho, sem você não tem saída por que? por que? por que? por que você não quer saber do meu amor por que? diga se te deixei faltar amor se o teu beijo é sem sabor se não fui homem pra você diga que tudo não passou de um sonho se o amor que eu te proponho é pouco pra te convencer é pouco pra te convencer nossa senhora nossa senhora mais uma mais uma eu não vou negar que sou louco por você tô maluco pra te ver eu não vou negar eu não vou negar eu não vou negar sem você tudo é saudade você traz felicidade eu não vou negar eu não vou negar você você minha doce amada minha alegria meu conto de falas minha fantasia a paz que eu preciso pra sobreviver eu sou seu apaixonado de alma transparente louco alucinado meio inconsequente o caso complicado de ser é o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim que faz eu pensar em você e esquecer de mim que fez eu entender que a vida é feita pra viver é o amor que tenho como tiro certo no meu coração que derrubou a base forte da minha paixão que fez eu entender que a vida é nada sem você bom demais mais um mais uma cansei de ficar sozinho na rua não tem carinho leva pra casa no amor sempre fui bandido e agora que estou perdido oh oh me leva pra casa tive que perder Dei você pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter de você do lado Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa é cada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Vou fazer a última aqui no violão Daqui a pouquinho participação de um amigo Paulão Foi só uma noite e nada mais Era pra ser só uma transataz Mas não foi assim como eu pensei De repente ouvi o clima bom O toque de carinho e aquele som Sem perceber aos poucos Sem perceber aos poucos me entreguei Foi um lance de desejo a ti Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca trazei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem ninguém O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio, roupa, paz e vai no coração da gente Assim da noite pro dia Um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez acontecer com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto Eu sei É, vira inferno que era céu Ou no quarto de motel Sem nome, sem interesse É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Foi um lance de desejo a ti Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca trazei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem ninguém O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio, roupa, paz e vai no coração da gente Assim da noite pro dia Um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez acontecer com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Ou no quarto de motel Sem nome, sem nome, sem interesse Sem nome, sem interesse É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Manda outra que eu mereço Aê menino Aê menino Mas agradeço a Deus Por essa oportunidade de estar aqui fazendo a live Com essas músicas aqui Que são referências Pra todos que estão iniciando, viu Amigo de São Foneiro Léo Pernambuca Meu produtor musical também Ele produziu meu CD E a gente está sempre junto aí Agradeço a cada um deles aqui Por estar me dando essa força E estar junto comigo Meu amigo Elson Júnior Meu parceirão Elson Andrew Elson, você é meu irmão Só tenho a agradecer a Elson Porque esse cara chegou pra Pra São Mar Né E tem ajudado muito a nossa amizade Só cresce a cada dia E Eu mando um recado assim A todas as pessoas Que valorizem seus amigos Seus amigos verdadeiros Que é difícil de encontrar Mas quando encontrar Valorize Porque é difícil de encontrar Aquelas pessoas que se preocupam com você Que quer te ajudar Nos momentos difíceis Que está nas alegrias Nas tristezas também, né E procuro sempre te ajudar Sempre lembro de você Então valorize os amigos Obrigado, Elson Júnior Pela nossa amizade Deus abençoe cada dia nosso Né E obrigado a esses músicos aqui também Já falei e repito Vou repetir até terminar Porque eles são parceiros mesmo Esses camaradas aqui Né Sorte minha Que Deus me deu De eles estar aqui comigo Obrigado Léo Obrigado Eliel Obrigado Chicão Obrigado Yuri Obrigado Temiro Obrigado Branco Tamo junto Nós vamos cantar mais Não estou despedindo não Viu gente Isso aqui eu só dei uma arranhada Aqui no violão Vou fazer umas modas aqui Mas nós vamos cantar mais Ô produção Me ajuda aqui O Tales Vito Tales Vito O filho de Tales Almeida É um cantor Mirinha É um cantor E Paulo César É Tales Vito E Paulo César É o Paulo César e Tales Vito Né Paulo César e Vito É o nome da dupla Né Os meninos é bom demais Tá estourado aí Gente Pelo amor de Deus É Ele Eles 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 vão fazer uma música aqui Não é duas É agora Tá É Paulo César e Vito Eu peço Eu peço a banda Peço a minha banda Né Posso dizer assim Hoje Peço a minha banda Que acompanhe É Paulo César e Vito Aqui pra fazer umas duas modas Eu vou aproveitar E tomar uma água Eu estou com a garganta Coçando aqui Coçou demais a garganta Eu vou tomar água Enquanto Paulo César e Vito Faz uma moda Certo Seguindo novamente Está com o pagodão Com o meu amigo Paulão da viola Daqui a pouquinho Chega pra cá Paulo César e Vito Vem fazer a moda aqui Gente Que a gente tem que ouvir Esses meninos É bom demais Valeu aí, Júnior Valeu, obrigado, Júnior É a live do Júnior Estourando Como sempre Meu parceiro Muito obrigado Aqui pela oportunidade Valeu aí Toda a galera Todos os músicos E os caras Toca demais Bela equipe aí Que o Júnior Trouxe pra cá Muito obrigado também Charles Almeida Fazendo essas câmeras aí Pra vocês Várias câmeras Viu Toda a participação Do pessoal que veio É, então Dá um Sinalzinho aí Pra ver Beleza Agradecer aí O Júnior Barros A live é top demais E esses músicos aí Chega a ficar Meio oprimida Assim Porque Os músicos Tocam demais E Júnior Arrebentam demais E é isso aí Bora de música Bora Se a saudade Não doer-se assim Nem tão grande Ou se a solidão Se eu soubesse Gostar só de mim De expulsar Do meu coração Se eu soubesse Não se começou E aprendesse Por te odiar Mas só sei Sentir amor O que você sabe Que ganhou Mas não vou me cegar Outros meus sonhos São teu Pois comigo Você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te negar Te negar Te negar Se fosse Preciso Escolher Pra Te amar O poder Te esquecer Sei que meu coração Não me diria Não me diria Duas vezes Você que eu soubesse Se você tem que me cegar O que você tem que me cegar Valeu, Júnior! Já que tá nesse momento aqui de modão, vou mandar mais um aqui. Espero que vocês vão gostar, né? Leandro e Leonardo. Vi o Júnior cantando também, de Zezé de Camargo e Luciano, né? Regravou também. Bora, Zezé? Bora. Todo dia do meu quarto, eu a vejo mais bonita, se arruma e se pinta, e sai. Mas um dia de sufoco, eu na rua quase louco, pensando nela. Na cabeça, sua imagem, no meu peito, a vontade de ser o homem dela. Vou de volta do trabalho, vou de novo pro meu quarto, vou chamar da minha janela. Solidão. Quando a luz se apaga, eu de novo em casa, morrendo de amor por ela. Solidão. Que minha alma extravasa, não suporto a vontade de fazer amor por ela. Todo dia do meu quarto, eu a vejo mais bonita, se arruma e se pinta, e sai. Mas um dia de sufoco, eu na rua quase louco, pensando nela. Na cabeça, sua imagem, no meu peito, a vontade de ser o homem dela. Tô de volta do trabalho, vou de novo pro meu quarto, vou chamar da minha janela. Solidão. Quando a luz se apaga, eu de novo em casa, morrendo de amor por ela. Solidão. Que minha alma extravasa, não suporto a vontade de fazer amor por ela. Que minha alma extravasa, não suporto a vontade de fazer amor por ela. Que minha alma extravasa, não suporto a vontade de fazer amor por ela. Que minha alma extravasa, não suporto a vontade de fazer amor por ela. oportunidade Júnior, muito obrigado oportunidade aí obrigado, aqui o cara estourado, canta demais cê é doido, vozão valeu Júnior rapaz, o que que é isso Rafael, Maqueline, Gustavo abração, tamo junto recanto rural patrocínio forte, viu menino obrigado, Maqueline aconchego do lar tamo junto, aconchego do lar, obrigado Milena Mileninha, minha parceira, obrigado aconchego do lar gente, se vocês quiserem ornamentar um evento como esse tudo aqui é patrocínio da aconchego do lar, agradeço demais minha parceira, Milena, tamo junto ô galera, vamos meter um moldão aqui, um moldão daqui, chonar cê que tá em casa, arrasta o sofá pro canto aí, tapete vamos dançar um forró um forrozão sertanejo é musgão, é musgão eu já tomei uma já tomei uma tomei água viajando pra patro-droço, aparecida com tabuato lá conheci uma lá conheci uma morena que me deixou amarrado deixei a linda pequena por Deus, confesso, desconsolado mudei o jeito de ser bebendo pra esquecer 60 dias apaixonado se alguém fala em Mato Grosso eu sinto o peito despedaçado o frio o frio o frio roda depressa no meu rosto já cansado jamais eu esquecerei a parecida do tabuado meses passaram logo é no campo que eu afogo 60 dias apaixonado se alguém fala em Mato Grosso eu sinto o peito despedaçado o frio o frio roda depressa no meu rosto já cansado jamais eu esquecerei a parecida do tabuado deixei a minha querida deixei minha própria vida 60 dias apaixonado deixei a minha querida deixei minha própria vida 60 dias apaixonado aô, se afunda que chora, menino meu amigo da Pernambuco, menino aô, da Pernambuco não faz isso não, né? Ainda os velhos até o dia amanhecer, viu, menino? Obrigado, Teixeira Obrigado, João Alves Indiquei minha dieta viver na cidade Se a felicidade não me acompanha A Deus paulistinha no meu coração tá pro meu sertão Eu quero voltar Primeira madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arreio o burrão Cortando o estadrão Saio a calopar E vou escutando O gato berrando Sabia cantando No jeito que te vá Ô, nossa senhora Deu ser tão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Essa nova vida Aqui na cidade De tanta saudade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer ver Mas não me confie Eu tenho pensado Eu fico com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com rádio ligado Com rádio ligado Sem dia Sem ter alegria Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Eu sou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos de vida Pra minha mãezinha Já delega feio Que já me cansei De tanto sofrer E essa madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O gado berrando Foi angolpeando Todo escurecido A lua prateada Farando as estradas A elva molhada Até isso acontecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci E lá quero morrer Oh! Oh! Que lindo, bom demais Ei, senhora A gente voltou É pesado, hein? E felicidade Eu tô muito feliz De estar aqui Quero mandar mais um beijo Pra meus filhos Que tá nos assistindo Beijão, meus filhos Pai ama demais E tá com saudade, tá bom? Gente Que emoção, hein? Gente Eu tenho um convidado Muito especial É É o modão O modão O modão faz um regaço, hein? Chegou um momento especial Aqui do meu violeiro O paulão O paulão da viola Tá na hora do meu paulão Dá volta, meu paulão Dá volta e chega pra cá, moleque Pra nós fazer aquele pagode sertanejo Ele promete, hein, menino Nossa Senhora Olha a máquina da fera É meu É meu primão Vou pegar o violão Ô, meu amigo termino Você me arruma mesmo? E aí eu vou tocar com ele, né, Ney? Ah, é, né? Chega pra cá Meu primão Ah, eu faço que satisfação Manda um alô Manda um alô especial Pra galera lá Do nosso grupo lá Que bagunça demais Alô, família Leão Moutinho O cachorrão da viola Chegou Uau, uau, uau Falta você imitar o cachorro Segura o família Moutinho Estão juntos É boa? Boa Não, você chama pra nós aí A pegada aí Que pena que não vai dar Porque não Meu amigo Paulo Que satisfação, meu Deus Minha banda Acompanha meu Paulão aí Chama, Paulo Chama que os meninos vai Mais pra frente 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 Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no lado Me chama Que gemelou A segunda, a segunda Eu tiro a roça no lado Sua namora Venha para E o burro empacador Eu corto ele na espora E a mulher namoradeira Passa o beijo e deve ir embora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra empreiteira E tem meu berço no lão O prisioneiro inocente Eu arranjo advogado E a sogra empreiteira Eu dou de laço dobrado E o seu perigo não Com meus versos tão quebrado Bahia deu ruim pra força Rio grande Deus é tudo Em Minas, Deus, Juscelino De São Paulo Eu me louco Baiano, Dona, Cebu Que é o chão Que é as coxilhas Paulista, ninguém contesta É um brasileiro que brilha Quero ver cabra de beijo Pra fazer eu travesti Abraço comitivos, tropeiros Estado de Goiás Meu pacote está mandando O passado faz um menino Em Brasília, um soberano No repique da viola Balestei o chão Baiano Vou fazer a retira Até descrito Os paulistantes Até que eu já vou embora E Goiás está me chamando Aô, trem! Acidente de amor Acidente de amor Chama Meu paulão puxa E nós vamos atrás Aê, amigo! Chama! Vamos beber casa, irmão Vamos beber, vamos beber casa Ela chegou, morrendo demais E pro dente bateu, arrepentou meu peito Acidente de amor, machuca demais Furou o lado esquerdo, passou o direito Ela chegou, morrendo demais Ela não conseguiu evitar a banhada Acidente de amor, machuca demais Mas ela talvez saiu machucada Ela veio guiando a paixão A duzentos por hora, quando se perdeu E pegou meu coração de frente Nesse acidente, a vítima sou eu E agora nesse sofrimento Meu ferimento, lançarina o meu E o pior é que ela se evadiu E por esse Brasil eu a vou me procurar Ela chegou, morrendo demais E pro dente bateu, arrepentou meu peito Acidente de amor, machuca demais Furou o lado esquerdo, passou o direito Ela chegou, morrendo demais Ela não conseguiu evitar a banhada Acidente de amor, machuca demais Mas ela também saiu machucada No acidente eu perdi o sentido Acordei ferido, doendo de amor Preocupado comigo e com ela Disseram que ela também se machucou E agora não sei onde estar Aquela que está me fazendo sofrer Mesmo assim tô aqui, me abrindo Ferido, sentindo meu peito doente Ela chegou, morrendo demais E pro dente bateu, arrepentou meu peito Acidente de amor, machuca demais Furou o lado esquerdo, passou o direito Ela chegou, morrendo demais Ela não conseguiu evitar a banhada Acidente de amor, machuca demais Mas ela também saiu machucada Na intenção de encontrar a banhada O retrato falado, eu mandei fazer Não me lembro de muitos detalhes Mas de uma coisa eu não posso esquecer Apesar da violência, do choque Ainda sinto o pó de perfume no ar E no meu coração, infeliz pra sempre A cicatriz desse amor vai ficar Ela chegou, morrendo demais E pro dente bateu, arrepentou meu peito Acidente de amor, machuca demais Furou o lado esquerdo, passou o direito Ela chegou, morrendo demais Ela não conseguiu evitar a banhada Acidente de amor, machuca demais Mas ela também saiu machucada Aô, alcançada Na intenção de encontrar a malvada O retrato falado, eu mandei fazer Não me lembro de muitos detalhes Mas de uma coisa eu não posso esquecer Apesar da violência, do choque Ainda sinto o pó de perfume no ar E no meu coração, infeliz pra sempre A cicatriz desse amor vai ficar Ela chegou, morrendo demais E pro dente bateu, arrepentou meu peito Acidente de amor, machuca demais Furou o lado esquerdo, passou o direito Ela chegou, morrendo demais Ela não conseguiu evitar a banhada Essa idade de amor, machuca demais Mas ela talvez saiu machucada Valeu, meu amigo Paulão Puxa mais outro, puxa mais outro Falou disso, vai, chama Cantamos, cantamos, puxa, ô, ô, meu amigo, calma Puxa e falou disso, falou disso, rapaz Não, pô, cantamos, pagão de Brasília Essa é boa, essa é boa, amigo Você que tá em casa tomando uma Você que é meu amigo, por favor, deixa um pouquinho pra mim Gavião da minha voz, se não pega pinto Também a mão de vidro eu vou jogar peteca O carro da minha estrada não tem de vista As meninas com os meus olhos não tem boneca A bala do meu revólver não tem açúcar No cano da carabina não vai torneira A porta do parafuso nunca deu cria Na casa do João de Barco não tem goteira Aô, meu amigo Paulão Valeu, Bismarck, valeu, Max, valeu, Flamengo O cravo da ferradura não vai no doce A serra da ponte queira nunca acerrou A porta do meu calado não falta ouro Eu não vou comer o pão que o diabo amassou Cachaça não tá rasteira e derruba gente A língua tá fechadura, não faz fofoca Pra fazer esse pagode não foi brinquedo Eu me virei de uma vez Eu me virei de uma vez se não soubiboca Eu me virei de uma vez se não soubiboca Ô, Paulão, Paulão, você podia ter dado um latido mas você não deu Ô, gente, gente Eu quero agradecer a todos os patrocinadores da live sertaneja com o Jônio Barros Eu me confundi nesse tempo Fino sabor, meu amigo Vicente Fino sabor, é tempero e embalagens Obrigado, Vicente, tão junto Agromac, amigo Jax Recanto Rural, Maikeline, Rafael, Brigadão Aniane Valeu, abraço, Jair Aconchego do Lá Aconchego do Lá É parceiro, além de ser muito amigo da gente, né É parceiro demais Me ajudou demais, Milena, obrigado Amigelson Júnior, tamo junto, Endrio Thales Almeida Thales Almeida Oi Nós vamos cantar daqui a pouco Uns forrozão Thales Almeida, tamo junto, meu parceiro Brigadão, brigadão pela força, brigadão pela parceria Agradecer a Montinho, Calhas e Rufus, não é isso? Isso, meu nego, meu nego, meu nego Ô, Elson Júnior, depois você me dá uns cacete na orinha Fino sabor Fino sabor, meu amigo Vicente Design Rocks Meu amigo Bismarck Agromac Agromac, meu amigo Jackson, tamo junto Recanto Rural, Maqueline, Rafael, que eu falei Montinho Calhas É a empresa do meu parceirão Elson Júnior ali, parceiro e irmão Nós somos parceiraços, né Mandar um beijão bem especial, bem grandão, assim Tamanho de Tajimirim Meu amigão, Luizinho Cangainha Todo mundo, essa galera lá, Nossa Senhora Principalmente Luizinho, assim A gente fez uma amizade muito boa, graças a Deus Júnior Júnior, agradecer a toda a galera que tá participando aqui também no YouTube, tá bom? Posso falar aqui ou não, pessoal? Fala pra mim, hein Sônia Carvalho É minha irmã Zona lá em BH Beijão, meu irmão Judete também Judete Obrigado, Judete Judete de Jesus Oh, Deus abençoe Branca Menezes, tá assistindo Ailton É Branca É Branca, Branca lá do nosso grupo Oh, meu Deus do céu Cês tá aí Edson Bispo, também tá assistindo a nossa live aí Lá em Tamaraju, Edson Bispo Beijão, meu nego, velho E de toda essa turma que tá assistindo aí no YouTube Pra se inscrever no canal, não é isso, Júnior? Beleza, essa galera que tá nos assistindo aí É, se inscreva no nosso canal Muita novidade vem por aí Né? Tem o Instagram também Se inscreva no meu Instagram Manda pra mim lá que eu vou aceitar todo mundo Facebook, Instagram Linica Brito Obrigado por estar participando na live de Júnior Barros Obrigado Sônia Carvalho, Luísa, Emília É, parceira Linica Bismark, Priscila, Gustavo, Ailton, Carlos Bismark é meu parceiro também Muito grande, Nossa Senhora, irmão João Rosiane, Justina Minha amiga Tânia Mãe de Bismark Beijão, Tânia Maikeline, Cláudio, Verônica Leo Zenita Leo Zenita lá na Espanha Beijão, Leo Zenita Obrigado, meu amigo Nós estamos na Europa, Júnior Nós estamos na Europa Chegamos nas Europas, Júnior Maíra Maíra na Suécia Beijão, Maíra O Anderson pode estar assistindo a nossa live lá de BH Anderson Anderson Grande abraço, Anderson Abraço meus irmãos lá em BH também Tiaguinho, estamos juntos Saudades, Tiaguinho Juninho, também, estamos juntos Nossa, é gente, né? É bom demais, né? Rapaz, tem uma turma lá em Itamaraju Edirai Edson Bispo Você falou aí, Edson Bispo Eu conheci ele como sim Ele é um amigão mesmo, muito próximo assim, sabe? Tá em Itamaraju Ele é a família Fizeram uma mesona lá e tá lá Comendo água Eu já mandei recado Pense É vergonha Não vou xingar muito, não Pra ele guardar a pinga pra mim Eu tenho que voltar lá em Itamaraju É Luísa É Luísa É Luísa Ai É tia de Elson É minha tia também Obrigado Obrigado Luísa Obrigado Ela que decorou aqui pra nós Ela É Ela é inteligente demais, gente E parceirona, né? Obrigado Obrigado Lu Obrigado Lu Falei com ela que ia chamar ela de Lu Não era Luísa Luísa é muito grande, né? Mais carinhosinho Lu Obrigado Lu Tamo junto Ai minhas vizinhas Ai minhas vizinhas Emily Beijão Obrigado por ter É Dado o grau do meu cabelo Agora ficou meio Enguchadinho Eu botei o chapéu Rapaz, você viu? Vem que fez? Isso aqui foi minha Foi uma vizinha Foi uma vizinha Que eu tenho muito carinho por ela Não, pode não Telefone De jeito de maneira Obrigado Emily Obrigado por você ter me ajudado Meu bem Nós estamos juntos, você sabe Misturados É Minha amiga Lu que cuida de mim Me deu o remédio Eu tava com a garganta meio ruim Minha amiga Lu que cuidou de mim É Nossa, é muita gente É muita gente Né? É É muita gente E o carinho é muito grande Eu agradeço a Deus Por esse carinho De todos vocês Minha amiga Zélia Beijo Zélia Deixa a minha caninha aí Zélia Guardada no cantinho Lá na frente Quem for tocar uma viola lá Com a sua sobrinha Que eu já esqueci o nome É Eu quero tomar a minha pinga A temperadinha e o coquinho Beleza Zélia? Beijão Agradecer Eu quero agradecer assim Um beijo bem grande Para todos vocês Que estão nos assistindo Se inscrevam no nosso canal lá Tá? Eu quero agradecer também vocês Né gente? Peraí, peraí Meu amigo Leão Pernambuco Você é meu irmão Meu parceiro É parceria total Você sabe disso, né? E Eu quero que Deus Abençoe você Sua família Sua vida todo dia E a nossa estrada Vai ser muito longa Ok? Né? Vamos fazer muito trabalho Juntos E não Jesus Meu amigo branco Nos teclados Dá um close No meu brancão aí Yuri Batera Tamo junto meu parceiro Chicão Maestro Chicão Nossa Senhora Eu tô bem acompanhado Viu gente? Na moral Meu amigo Temiro Na guitarra Obrigado Temiro E ele E ele E ele o Brutus O Brutus Paz Obrigado ele é Rapaz que parceria Graças a Deus Viu gente? Só foi possível esse negócio bonito Assim por causa deles Né gente? Esse é bom demais Obrigado Chico Tamo junto Viu? Bora Estamos chegando No finalzinho da live Vamos embora minha galera Vamos meter um forrozão Esse forrozão vai para Para as comitivas Quem gosta Quem gosta De moda de viola Quem gosta do cavalo Que tem amor ao cavalo Entendeu? A montaria Essa vai para vocês Para todos que estão com a gente Né? E vai Especialmente para essas pessoas Que gostam da moda de viola Meu amigo Tales Almeida Você sabe que você mora no meu coração Obrigado Tales Almeida Tamo junto Muito agradecido pelo seu belo trabalho Beleza? Simbora Vamos mandar um rodão gente A nossa Obrigado a todos vocês Fazer presente na minha live Obrigado Leu Zenita Tamo junto Léo Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Não dá pra segurar a dor Eu acho que não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda Valdão de viola Meu pai de esporo Os amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não A gente não tem nada a ver Você é a princesa Eu tô no meu peito Me disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você A outra Obrigado a todos vocês Abração de um almoço Obrigado Fran Ribeiro Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta O que eu vou te dizer Eu sou filho do marco Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Eu tô pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo O meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito Me disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito Me disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu 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 só quero é você Calvão